Uma das marcas que nós representamos é a TSC. A TSC hoje, ela já existia um distribuidor nacionalmente, dois distribuidores, já tem três anos no Brasil, mas não com uma capilaridade muito forte de mercado. O que a gente decidiu fazer, por que a gente decidiu ter uma segunda marca de impressoras? Hoje nós temos uma líder no nosso portfólio, que é a Zebra, mas muitos registros de oportunidades, muitos clientes, eles querem ter uma segunda opção. E aí a gente fez alguma, a gente realizou alguns testes, algumas especificações técnicas, e concluiu, você falou, a gente tinha algumas outras marcas para escolher, e falou, não, vamos optar pela TSC. Uma grande vantagem de ter TSC hoje no portfólio é uma política de preço. Hoje a TSC tem política de preço. A Patrícia, inclusive, ela vai poder explicar um pouquinho mais claro lá no stand. Você preserva a rentabilidade de todo o canal. Contra hoje a gente tem algum fabricante, os outros fabricantes de IDC, por serem norte-americanos e tudo mais, eles não conseguem fazer esse controle. Então isso acaba prejudicando, acaba ficando numa guerra de preço. A gente vai falar um pouquinho da companhia, o tamanho que ela é, que ela representa. E no decorrer da apresentação, no fim, a gente vai falar dos poucos dos produtos, e a gente tem alguns expostos hoje. No Brasil, no mundo, a TSC tem algumas fábricas, são duas na China, e em todos os outros lugares do mundo, ela tem escritórios comerciais. No Brasil, a gente tem um representante, que é o Paul. Vira e mexe, ele visita o país de acordo com a necessidade, projetos, especificações e licitações. Ele sempre viaja, por isso que hoje eu estou num lugar aqui representando. E na Ásia, no continente asiático, a TSC é bem forte. Ela fica só atrás da Sato, se não me engano, e da Zebra. Então ela tem uma representação aí considerável. A gente vai ver em números, como é que ela fundou. Em 91, a TSC, na verdade, é uma empresa de semicondutores. Ela começou como uma fábrica de semicondutores, como grande parte das fábricas de Itaiwan, das fábricas chinesas em Itaiwan. Em 91, eu não sei se aqui o pessoal já é muito antigo, já se familiarizou, mas no Brasil, as primeiras máquinas de pequeno porte que a gente importava, lá no passado, eram o Eltron, né? TLP 2742, 2642, as 2745. Então eram máquinas, todas elas foram produzidas, elas eram produzidas pela TSC. Na verdade, a Eltron usava a mão de obra, todo o projeto desenvolvido pela TSC. Como grande parte das empresas norte-americanas hoje, ela usa a mão de obra de outros países, principalmente da China, e na China em Itaiwan e tudo mais. Por uma questão de redução de custos. O projeto é americano, na verdade era americano, e mão de obra para a confecção dos produtos chinês. Em 96, quando a Zebra adquiriu a Eltron, ou teve algum desentendimento em ter relacionamento, a TSC falou assim, tá bom, eu não fabrico mais para você, mas eu começo a ter a minha própria linha de impressoras. Então, a TSC efetivamente começou a ter linhas de impressoras em 96. Então é uma empresa já consolidada no mercado. Em 2002, a TSC abriu as escritórias em Orlando, nos Estados Unidos, e na Europa, em vários países, e recebe a certificação ISO 9001. Isso é muito importante, porque todo mundo fala, ah, mas é ISO padrão. A certificação ISO, principalmente lá fora, é o que garante que ela tenha um processo de produção constante. O que significa isso? Que toda máquina vai sair com padrão pré-estabelecido pela ISO, de qualidade. Em 2004, ela recebe a ISO 14001, principalmente que é a parte de meio ambiente, então ela também se preocupa com essa parte. Isso é muito importante, porque toda linha de produção de semicondutores e equipamentos eletrônicos, a gente tem muito poluente. E, efetivamente, em 2007, ela sai da semicondutor e passa a ser a TSC Auto ID, efetivamente. Em 2008, ela entra no mercado de ações, TWD, quem quiser procurar, ainda tem o stock market o tempo todo. E, quando ela abriu, custava 25 pontos, 25 dólares, na verdade, as ações, e hoje, por mil, 80 dólares. Hoje, não. A data que a gente tem de novembro de 2010, eu não entrei para ver, esse é o que o fabricante passou para a gente. O que isso significa? A empresa é uma empresa sólida, ela consegue passar confiança aos seus investidores e aumentar a rentabilidade. No mundo, ela está na décima posição, atrás de algumas fábricas. Na Ásia, ela é o número 6, na verdade, não é o 3, é o terceiro, é o sexto colocado. Nas Américas, ela é o décimo segundo. Isso foi o market share que a gente teve no número de 2010. O crescimento entre 2009 para 2010, as vendas realizadas de máquinas foram de 34 milhões de dólares mundial. Isso significa 50% de crescimento e 3% do aumento de market share. Claro que tem aquela mágica dos números pequenos. Você começa a vender pequeno, aí você vai aumentando as vendas. Claro que proporcionalmente fica-se maior. Mas o que é isso é importante? Tem mercado e tem qualidade de produto. O que é importante, principalmente, quando a gente fala de máquinas que tem que ter uma durabilidade média ou longo prazo. Porque uma máquina, uma impressora de código de barras, hoje você não vai trocar como você troca um computador da sua mesa que vira e mexe, ele muda, tem especificações, tem pensamento diferente. A impressora de código de barras tem que durar pelo menos de 3 a 4 anos, que é o que o mercado pede. No mundo, só em números, o que é importante? Em 2010, a parte de venda 1 milhão na parte de Q1 e Q3, de Q1 e Q3, que na verdade até outubro, mais ou menos, teve um crescimento, se a gente olhar principalmente no nosso mercado das Américas, de 14% foi para 22%, de 2009 para 2010 e manteve os 22%. E agora a gente tem uma estimativa de crescimento de 3 a 4%, o que é bem considerado. Duas fábricas nós temos, em Taiwan e na China. E o que é importante dessas fábricas? A capacidade de produção. São feitas 16 mil máquinas de mesa, da Sktop, no mês, 2 mil industriais, a capacidade de produção, 6 mil impressoras portáteis. As impressoras portáteis têm um grande mercado, no Brasil ele ainda é muito inexplorado, o pessoal ainda foca muito nas impressoras de mesa. E 10 mil fabricações entre leitores e teclados. Esses teclados são os teclados externos para ligar nas impressoras da TSC. Os leitores de código de barras, nesse momento a gente não trabalha, a gente trabalha simplesmente com o RANIO e Motorola, como eu comentei anteriormente. Mas é importante saber que se precisar, se tiver algum cliente que queira, o leitor de código de barras da TSC a gente pode importar, sem problema algum. Por que a gente venderia a TSC e não venderia uma marca concorrente? A qualidade, como eu comentei anteriormente, a gente realizou testes, a gente colocou homologações. Então, a qualidade do produto, ele concorre muito próxima com o concorrente e os preços são os preços bem mais baixos com relação à concorrência. Principalmente no que a gente refere à troca e substituição de cabeças e peças para reposição. Que isso hoje é uma necessidade que o cliente enxerga porque substituir peças hoje, além de você não encontrar facilmente no mercado, quando você já tem, o preço é muito alto. Então, pensando nesse segmento, nessa oportunidade que a TSC abriu a oportunidade para a DN e a DN falou assim, não, vamos trabalhar com a TSC. Oferece também a máquina da TSC, todas elas, elas falam, elas interpretam a linguagem EPL, ZPL e a própria linguagem da TSC. Precisando, a gente também carrega o firmware da linguagem DPL, porque hoje tem muita gente que trabalha com o Datamax. É importante saber que a máquina, a gente carrega um firmware adequado, depois, lá no stand, quem quiser mais detalhes, eu explico detalhes mais técnicos. E ela passa a falar DPL também. O que é importante dizer, a TSC, ela foca em desenvolvimento para gerar uma impressora de mesa de baixo custo e setor industrial. O que é setor industrial? A gente vai ver que são as linhas de impressoras de grande Porsche. Que nem a 2410, a 245M, a gente trouxe uma bem de grande Porsche para ficar exposto para vocês verem e manusearem. Com grandes diferenças de capacidades de impressão diária. A gente vai ver nos próximos slides. o melhor da classe da solução de automação. No que a gente fala em referência à tecnologia versus preço. Então, a melhor relação custo-benefício hoje disponível no mercado. Porque a gente tem algumas outras marcas com um preço bem inferior, alguns entrantes que não têm suporte, não têm várias quantidades de características. E aí você fala, ah, tá bom, tem o preço mais barato. Mas não vai atender tecnicamente ao que o seu cliente precisa. E vai te dar problema aí a médio prazo. Então, quando a DN decidiu entrar com alguma marca, ela teve que analisar muito bem qual marca escolher. Para que não tivesse dor de cabeça lá na frente e falar, ah, esse produto é uma porcaria e eu só vou ter prejuízo. Não. A gente tem, a TSC, ela tem uma relação custo-benefício bem interessante. Disponibilidade de serviço e manutenção, o que acontece? A gente teve o treinamento há um mês atrás, na verdade, quase dois meses, em São Paulo, para a rede nacional. Algumas revendas foram convidadas para ter certificação técnica. Ou seja, se você revenda, ah, eu só vendo que eu dou manutenção. Não tem problema. A TSC, ela abre isso para o canal. Ela especifica, ela dá esse treinamento, autoriza, e você dá o certificado. E o mais importante, sem custo. No primeiro momento, no primeiro convite. Se você fala, ah, eu vou investir a TSC, traz um engenheiro de Taiwan, na verdade, ele é de Taiwan, mas ele reside em Orlando. Então, veio uma pessoa técnica para dar esse treinamento, você se inscreveu, vai ter uma segunda rodada agora. E você não compareçou na primeira, a segunda parte é cobrada. Porque a gente tem todo um curso de infraestrutura, de reserva, reserva de data, curso do próprio profissional. Então, isso tem um, a médio prazo, ah, você falou que ia, são três dias o treinamento, dois dias ou três dias, depende da demanda, e você não vai. Então, é uma vaga que você ficou, que você usou, deu pré, pré se inscreveu, chega na hora, você fala, ah, não vou, porque eu tive outro compromisso, alguma coisa assim. claro, cada caso, todo caso tem sua exceção, toda regra tem sua exceção, é analisado o caso a caso. Você conseguindo dar serviço, dar manutenção para o teu cliente, você vai garantir que você vai ter um atendimento. Por isso que a TCC abriu essa, essa, essa opção. para o distribuidor e para a revenda. Qualidade e vantagem de preço, em torno de 20% inferior ao concorrente, claro, sem considerar aquelas, aquelas promoções mirabolantes que às vezes aparecem aí, com o dólar congelado de 1.6, né, mas existe, a TCC, ela faz uma média aí, padrão nacional, 20% do valor inferior ao do concorrente. As máquinas são fabricadas com peças de alta qualidade, na China, ela é tipo, ela é nível, você tem algumas classificações de fabricação na China, ela é o nível 1, então ela está entre as melhores linhas de produção consideradas. Os engenheiros, eles têm projetado impressoras desde 90, que foi o que eu comentei, eles que foram os responsáveis pelos projetos da Eltron, e todas as impressoras, isso é muito importante, elas têm dois anos de garantia, contra um, da concorrência, e um ano na cabeça, contra seis meses da concorrência, ou 25 quilômetros, tá, de avanço. Você vai falar, nossa, Luciane, como é que é feito com esse cálculo de avanço de 25 quilômetros? Ela tem, toda máquina TCC tem um contador interno, que ele não é alterável, então a gente sabe, realmente, a hora que for trocar a cabeça, realmente, já deu um problema, não deu, chegou lá uma máquina, não perigo de garantia para manutenção, um exemplo. A primeira coisa que a gente vai ver é o contador. Ah, tá bom, não teve, a pessoa imprimiu 100 quilômetros, você está fora da garantia, a máquina foi subestimada, você deveria ter colocado uma máquina, né, diferente, mais máquinas do que a posição para a tua aplicação. a gente tem isso aí, em 25 quilômetros, eu garanto para vocês, é muito papel aí, impresso, muita etiqueta impresso. O que é importante vocês saberem, conta do efeito, se fábrica, tem uma análise que nós, distribuidores, realizamos, e depois, o fabricante. Ok? Maiores margens de lucro, a parte de lista de preço, ela é aferida mensalmente por amostragem, até se ela pega algumas notas dos distribuidores, vê se a gente fatorou adequado ou não, dentro da política ou não. Caso a gente não faça, não siga a política, tanto o distribuidor quanto a revenda, o canal, ele é punido. Então, realmente, é uma empresa que preza para quê? Se a política for seguida, rentabilidade para todos na cadeia, para não ficar aquela simplesmente guerra de preço. Hoje, nós somos um total em três distribuidores. E a TCC não tem nem CNPJ no Brasil. O que é importante isso? Ela não fatura, não tem como ela faturar direto para o usuário final. Ela só vai faturar ou pela revenda ou pelo distribuidor. A flexibilidade de configuração, a gente já falou, o que é importante aqui falar? Velocidade de impressão. As máquinas, mesmas de pequeno porte, elas são bem rápidas. A gente vai ver tecnicamente. E você consegue, se você tiver uma característica específica, uma linguagem de comando específica, não ter o usuário final, que realmente precise setar para que todas as máquinas seja aquela configuração, você consegue carregar toda aquela pré-configuração e você não precisa ficar toda hora alterando uma configuração, uma máquina ou outra. Então, todas vão trabalhar igualmente com a mesma configuração. importante, eu já comentei das linguagens de programação, por que o DPL não vem pré-carregado, que é a linguagem da Datamax. Isso é importante, porque na verdade a Datamax, ainda se você coloca em forma que vai carregar o DPL de fábrica num produto que não seja a Datamax, a empresa teria que pagar royalties para a Datamax. Então, fica lá o firmware aberto no site, a gente faz o download e pré-carrega. Ah, Luciene, mas eu não tenho corpo técnico para fazer isso. Não tem problema, você vai gerar um pedido para a DN para o seu agente comercial. Vai informar, olha, precisa que a máquina venha carregada do DPL. Nós, DNs, pré-carregamos antes do envio para vocês. Ok? Assim que funciona. Nós temos algumas revendas em São Paulo de médio e forte, que elas mesmas, elas compram grandes lotes e já deixam, elas mesmas, tem corpo técnico, elas fazem a carga. Não, Luciene, pode deixar que eu faço a carga. Então, isso fica a critério da revenda. Mas, se isso for um empecilho, nós temos técnicos especializados que fazem isso antes do envio da máquina para o usuário final. Eu vou falar rapidamente, agora, eu tenho mais dez minutinhos para falar um pouquinho das linhas de produtos TSC, das principais. A linha é bem extensa, nós temos algumas máquinas expostas aí e vou mostrar basicamente com a linha que nós, DN, estamos focando. A TTP244 Plus, que é a impressora de entrada, que é a, vamos dizer assim, é de volume, que é o que a gente mais tem vendido. Ela tem linguagem padrão ZPL e EPR. capacidade do rolo de Ribbon de 300 metros. Isso é um diferencial bem significativo, porque você troca menos vezes o Ribbon. Nós temos já revendas em fabricantes de suprimentos que já tem o suprimento para essa máquina específica. Outra característica importante é a capacidade de memória de 8 megabits e de 4 megabits de flash. Para que isso é importante? De novo, como a gente fala de velocidade de processamento e velocidade de armazenamento para ele buscar o dado e imprimir um logotipo, um formato, quanto mais memória, melhor para a máquina. Melhor possibilidade de você armazenar formatos pré-existentes, logotipos, que são as fotos, figuras, e ter uma velocidade real para a tua aplicação. Outra coisa importante, já acompanha o software de impressão, que é o Bartender. Se precisar fazer o download também do site da TSC, da versão melhor, da versão mais atual, fica direto no site. O modelo superior a essa máquina é a TTP245. Só uma coisa que eu esqueci. A TTP244 é uma máquina de configuração única. Ela é só isso que está escrito. É aquela máquina de entrada. Ela é serial e USB. Ela tem 8 MB de memória RAM, 4 MB de flash, 4 polegadas por segundo, fala IPL, ZPL, automaticamente. Ela é só isso. Se você falar, mas eu preciso de uma máquina que tenha faca, eu preciso de uma máquina que tenha rede, não vai ser na 244. A gente vai migrar para uma única, para um outro modelo que é a 245 ou a 247 que a gente vai ver em seguida. Ela tem um, que a gente fala de monomotor, ou seja, você tem menos desgaste mecânico da máquina e ela vai até 6 polegadas por segundo. A linguagem, ela tem linguagens escalonáveis igual a 244 e 110 metros de ribon. Ou seja, se você tiver algum cliente que já usa Ribon de uma Argox, ou Ribon de uma TLP e quiser usar para uma 245 porque ele precisa de uma máquina de uma qualidade superior, ele vai poder usar o mesmo suprimento sem problema algum. Outra coisa importante é a expansão para cartões de memória flash, SD, de até 4 gigas. Nossa, Lucena, mas para que eu usaria uma expansão de cartão? Você, às vezes, tem vários formatos pré-existentes e isso ocupa a memória. Fontes escalonáveis de Windows também ocupam muito memória, então você pode deixar isso para não comprometer o desempenho da máquina, você pode deixar isso registrado no seu cartão SD de acesso pelo usuário. O modelo superior nós temos aí a TTP247, que aí já é um modelo que pode ser usado em nicho industrial também. Ela vai até 7 polegadas por segundo e o Ribon de 300 metros, o que é bem importante. os sensores são móveis e ajustáveis, tanto o sensor de marca preta como o sensor reflexivo e transmissível. Alguns opcionais que você pode ter nessa máquina. O RTC, que é o Real Time Clock, que é o relógio e datador, cortador ou guilhetina, o Pio Off, a parte de Ethernet, ou seja, a conexão de rede, os leitores da TSC e o diâmetro e o opcional de você ter, você precisa ter uma etiqueta, um rolo de etiqueta que o diâmetro dele é muito maior. Então, você pode pedir de fábrica que ela consiga ter diâmetros de 8 polegadas externo para que ela coloque esse tipo de etiqueta. São casos específicos, industriais, normalmente, por isso que a gente não tem a pronta entrega, mas também trabalhamos com essa linha. Ela, hoje, mundialmente, é a linha mais vendida da TSC. O Brasil, como ele sempre tem aquele problema de preço, a gente tem as outras duas máquinas, ah, é preço, é preço, é preço, então a gente também teve que focar em algumas máquinas de menor custo. Falando da linha bem industrial, nós temos a TTP 246 Plus, que é uma impressora já focada, pela própria cara dela. Trabalhar 24 horas, falar ZPL, EPL, DPL, todas as linguagens que você precisar. Tem display, tem botões configuráveis, você pode colocar um leitor ligado na porta dela para receber a informação e já imprimir. Ela trabalha como uma impressora inteligente sem ter necessariamente ter um computador ao lado. E seguindo, nós temos a TTP 2410, que é uma máquina aqui de fábrica, ela já vem com a internet, USB paralela e serial. se precisar para a conexão de teclado, ela vem com o PS2. Você também pode ter opcional de faca e rebobinador. Ela já acompanha o rebobinador interno dela. O sensor de PIOF vem desabilitado, precisando do rebobinador, você, do PIOF, ela, você simplesmente, por configuração de painel, ela fica apta a trabalhar. Essa apresentação vai estar disponível no site, a senha para o download se vocês quiserem anotar.